Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monserledes Brasil. Galera, é o seguinte mano, no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer uma coisa ousada aqui no PVP, cara. Por quê? Fiquei esse tempo sem jogar, já expliquei no vídeo que eu postei ontem, se você não assistiu, você dá uma olhada no canal aí o vídeo que eu postei ontem, tá bom? Fiquei esse tempo sem jogar, cara, e eu desci aqui pra Lendário 3, que é uma liga bem baixa, né, considerando o nível da minha conta, né. E aí, pensei, vamos dar uma brincada aqui, né, que a gente vai enfrentar normalmente pessoas mais fracas do que o nível da minha conta atualmente. Então dá pra dar uma brincada aqui talvez, cara, vamos ver se vai dar certo. No vídeo de hoje a gente vai testar o melhor épico do jogo, só que tipo, a gente tá numa liga baixa, só que não é baixa, tipo, ela é baixa pra minha conta. Mas a gente vai pegar só mítico aqui, vamos enfrentar só mítico e ancestral, tá ligado? E a gente vai tentar usar esse épico, um monstro épico, contra esses bichos poderosos, cara. E o melhor épico, pelo menos um dos melhores, na minha opinião o melhor, é o Opilchus. E a gente vai usar ele hoje nas batalhas e vamos ver se vai dar certo, cara. Então já deixa o seu like se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação quando eu postar vídeo novo. E vamos ver se o Opilchus vai tancar os míticos e os ancestrais aqui no PVP. Let's go, bora lá. Bom, galera, por que que o Opilchus é tão bom? Cara, primeiramente, tem muito épico que na época lendária, né, a gente utilizava épico, tinha guerra de épicos. Não sei quem é das antigas vai lembrar que de vez em quando chegava algumas restrições na guerra, que você tinha que usar três épicos, era absurdo. E, cara, épico tinha muito monstro interessante. Tinha o Opilchus, tinha o Nautilus também, tá? Que era muito bom aquele robôzinho submarino, que ele congelava grupal, que ele ganhava três turnos extras. Cara, nossa, quem é das antigas vai lembrar, mano. Mas tinha muito épico interessante, o Avast. Eu até já fiz... Mano, tô lembrando isso agora. Muito antigamente eu fiz um torneio de épicos e o povo votava em qual era melhor. Se eu não me engano, foi o Opilchus mesmo os que ganhou. Cara, enfim, mano, era top demais, mano. Saudades dessa época. Mas o Opilchus, por que ele é muito bom, mano? Porque ele simplesmente tem um grupal que aplica mega possessão a todos os inimigos. E isso, na época, era super roubado. Vocês não têm noção. Hoje em dia, beleza, tem mega provocação, tem evasão, tem os efeitos pra pessoa não ficar possuída. Mas, mano, na época, essa mega possessão grupal era muito roubado. Vocês não têm noção, cara. Era muito roubado. E o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar colocar uma Shadowinia junto com o Opilchus. Pra Shadowinia remover as características e os efeitos positivos do inimigo. Pra deixar livre pro meu Opilchus mega possuir grupal. E é basicamente isso. E a gente tem que torcer pro inimigo não ter nenhuma relíquota ou alguma coisa que vá matar meu Opilchus. Porque, querendo ou não, ele tem muita pouca vida, né? Ele tá aqui com 27 mil de vida. Se a gente colocar umas runas de vida nele aqui, vai aumentar um pouquinho. Mas ele não vai bater 100 mil de vida, tá ligado? Então, realmente, vai ser muito fácil matar ele. Então, a gente tem que torcer pra ele não morrer, tá bom? Eu vou mandar ele aqui pro nível máximo. Vou gastar os elementos aqui. Mandar ele pro nível máximo, né? O nível máximo de épico é nível 120. Que é ele 5 estrela. Pra ver se aumenta mais aqui, cara. Eu não sei se vai dar certo isso. A gente tá enfrentando pessoas mais fracas? Sim. Mas a gente tá usando um épico, né? Então, eu realmente não sei se vai dar certo isso. Mas tá lá, Opilchus nível 120. E vamos ver se vai dar bom. Ele só tem uma característica na imunidade a venero. E vamos ver se vai dar bom. Vou montar a equipe aqui e eu já volto. Bom, galera. A equipe que a gente vai usar vai ser essa aqui mesmo, tá? Eu coloquei o Jardelon. Que ele é um mítico dessa geração, né? Da geração multiversal. E ele tem mega provocação. E, além disso, ele tem dano também pra matar os inimigos, tá ligado? Então, eu peguei ele na Ilha Progressiva 150. Vamos usar ele aqui. Aí, eu coloquei a Shadowinia pra aquilo que eu falei. Pra remover as características. Remover positivo. E passar o turno pro Opilchus, né? Que é o nosso personagem principal do vídeo de hoje. Vamos ver se vai dar certo essa parada, cara. Vamos enfrentar aqui o Javier. Ó, já pegou os bichos tudo 150. E a gente já tem que ficar esperto. Porque ele tem a essência de Shadowinia. E a essência de Shadowinia, ela tira 50 mil de vida, cara. Eita, mano. Aqui vai dar ruim, hein? 50 mil de vida. Aí, ela tem outra essência de Shadowinia. Vai tirar mais 50 mil de vida. Mano, o nosso Opilchus vai morrer. Mas, né? Que ele tá aqui com 147 mil. Mas, a gente pode ver aqui o que vai dar. Ah, mano. Não tem antecipação, né, cara? É, não vai dar muito certo essa parada pra gente, tá? É, vamos ver aqui, mano. É, não vai dar muito certo essa parada. Pô, velho. Essa aqui foi troll. Essa aqui não vai dar, não, tá? Porque se a gente... Ó, ela tem... Chifre de que ele dá. É, mano. É. É então, né, galera? Já começamos bem ruim aqui, ó. Já deu dano ali. Já praticamente matou. É, vai matar ali. Não tem como, tá? O Opilchus vai morrer. Não tem muito o que fazer. Essa primeira aqui não deu certo, não. A gente... Ah, vai lá. Já fui embora. Pô, a gente pegou uma equipe maior counter aqui de primeira, hein? Mó counter pro nosso Opilchus. Vale essa, não. Corta aí, Edito. O bom é que a gente desce de posição, né? E a gente enfrenta a pessoa mais fraca. Vamos ver aqui. Ó. Caraca, mano. A gente já pegou ancestral aqui. Mas beleza, mano. Eles não tem relíquia que causa dano, eu acho. Deixa eu ver. Ó, tem um amulet de aventureiro que causa dano. Se tiver com debuffer. Ó, tá, beleza. Tá. É, vamos ver aqui, cara. É, beleza. Nossa, quase matou. Quase matou, mano. Mais um pouquinho matava, hein? Mais um pouquinho matava. Eita, mano. Ó. Tá, vamos lá. Desativa característica. Eita. Ah, nós não ganhou o bagulho, mano. Eita, aí foi ruim, hein, galera? Eu usei o ataque errado ainda. Nossa, fizemos tudo errado aqui, mano. Mas vamos ver aqui. Vamos ver. Ó, vamos lá. Desativa característica. É mau efeito positivo. Desativa característica. Ganho turno extra. Desativa característica. É mau efeito positivo. Ah, não, mano. Por um eu não consegui passar o turno. Não acredito. Deu errado também, galera. Deu errado também. É, não tenho o que fazer, tá? Não tenho o que fazer. Tomamos aqui também. Mas, pô, velho. Ah, uma dura. Um, eu ia passar o turno ali. É mega posto de risco, cara. Pô, velho. Eu só preciso que um encaixe, mano. Um encaixe. Ah. Hum. Tá com o pacto demoníaco. Mano, é impressionante como a gente só pega a equipe counter. Ele tá com o pacto demoníaco. A gente pode tentar. Hum. Pô, tá com a armadura de vadamelter. Ah, mano. Que saco, hein, galera? Ah, já começou matando o pilar. Ah, vai tomar, hein? Mano, troquei aqui. Tirei o mega provocador e meti um Uriel, mano. O Pius vai ficar vulnerável, vai? Mas eu não sei se... Vamos ver aqui o que é que dá, cara. Olha, tá com o tempo esse passar... Ah, mano. Ele vai meter... Ah, mano. Não acredito nisso, não, velho. Impressionante, né? Se eu passar o turno aqui, não vai adiantar nada. Mano, ele vai... Ele vai... Ele vai matar ali, velho. Não tem o que fazer, não. Ele vai matar o... Olha, ele vai começar a ir removendo efeito negativo. Agora, se eu desabilitar a característica, ele vai meter o grupo A e vai matar o... O Pius, você quer ver? Eita, não matou? Eita, não matou, hein? Ah, mas o problema é que a gente tá morto agora também, velho. Dante Luz. Ah, vai... Não dá. Não dá. Não dá, mano. Não dá pra usar o Pius aí. Eu tentei, eu tentei, mas não dá, não. Ah lá, já morreu. Já morreu. A gente pode até tentar passar turno aqui, ressuscitar passando turno. Mas não vai dar, mano. Pô, a gente só tá pegando aqui... Será que dá, mano? Vamos ver aqui. Desativa característica. Mano, eu tô usando ataque errado. Alguém entrou na minha conta e mudou a ordem dos ataques aqui, velho. É possível. Desativa característica. Remanho foi positivo. Desativa característica. Vou passar o turno pro Uriel. O Uriel vai ressuscitar o Piusus. E o Piusus vai Mega possuir grupal. O problema é que a gente tem o Grifane ali, que é imune, né? E a gente não consegue desabilitar a característica. Mas Mega possui o grupal. Ok. O Uriel vai atacar possuído. Recarregou. Obviamente, né? Ah, é. Aí o Piusus foi de base. Beleza. Mas o Uriel vai morrer. Meu Uriel também vai morrer e vai voltar. O dele também. Tá bom. Vamos ver se a gente pelo menos ganha aqui, né, cara? Vamos ver aqui. Vai, mata. Vai, mata. Vai, mata. Vou passar o turno pra mim mesmo. Já levo o Uriel aqui pra ele não encher o saco. Já bate em você. Já bate em você. Já recarrega. Esse Uriel aqui. Vou meter esse grupal. O Grifane vai morrer e vai voltar. Eita. 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 O Dumbane tava possuído. Matou o Grifane. Voltou. Matou o meu Uriel. Ah, mano. É, galera. F. Ganhou ali. Perdi habilidade. Ah, não deu não. Deu não. Mano, que ódio, cara. Que ódio. Na moral. Na moral, velho. Quase que a gente ganha. Ah. Tomar banho. Mano, eu pensei que ia dar, galera. Na moral, mano. Eu pensei que ia dar. Que a gente ia enfrentar o Evaris, mano. Olha isso, cara. Que é nó ali também. Tem mais a provocação daquele bicho. Tem, óbvio. Ah, já começou matando ali. Pô, velho. Vai tomar banho. Vai tomar banho, mano. Vai tomar banho. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com calma. Desativa característica. Beleza. Ganha turno aqui pra ganhar dois turnos. Beleza. É... Desativa característica aqui de novo. Rotação. Remove efeito positivo. Desativa característica. Ah, começou a tirar minha resistência, né? Ganha turno de novo. Remove efeito positivo. Desativa característica. Eu fiz errado o ataque. Recarrega. Vamos lá, vamos lá. Tá todo mundo com a característica de ativar? Tá todo mundo. Então vamos passar o turno agora pro Uriel. Uriel ressuscita o Opilxos. E o Opilxos mega possui todo mundo. Caraca. Eita. Eles estão tudo mega possuídos. Ah, mas estão sem resistência. Pô, ninguém regenera resistência? Que isso? Ah, mano. A espada do bicho matou o meu Opilxos, mano. Ah, todo mundo tava sem resistência. Não adiantou porcaria nenhuma. Pensei que eles ia regenerar a resistência, mano. Ah, não, cara. Eu não acredito nisso, não. Vamos... Vamos rotacionar aqui pra deixar pronto o ataque de turno. Releza. Recarrega. Aqui, a gente... Pô, a gente tá sem outro ataque, velho. Vamos dar maldição nos caras. Mano, não é possível. Vai, bate aí, vai. Se matem, se matem. Ó. Ah, errou, mano. Ó. Eita. Mete um grupal. Ah, ele recarregou, mano. É impressionante, né? Eu duvido se fosse comigo que ele ia recarregar essa merda. Ah, mano. Ele tem essência. Ah, mano. O bicho ainda tem essência, cara. Vai tomar banho. Bicho desse ainda tem essência. Não, é impressionante, né? Os bichos não fez nada enquanto eles estavam possuídos. Não fez nada, mano. Impressionante. Ah, morreu ali. Já era. Voltou. Um ataque do Uriashi nem tá pronto, hein? Deixa eu ver. O de ressuscitar é só daqui dois turnos. Ó, dá pra possuir de novo, hein? Ah, ele errou. Ó, Ivaris morreu. Ai. Ó, ó. Ó. Eita. Eita. Ah, não, cara. Eita. Ah, esse maldito bicho bloqueou a ressurreição, mano. Ah, não, não, não. Eu não acredito nisso, não, cara. A gente ia ganhar, mano. Na moral, velho. Na moral. É isso, galera. Não deu pra usar o Piuchos, não. Triste, mas é o melhor época do jogo. Tá bom? É isso. Tchau.